Música Mas hoje eu quero falar sobre decisões. Como é que, como anda as suas decisões? Pergunta para duas pessoas perto de você, assim, como anda as suas decisões? Oh glória a Deus, hein? Amém? Repita comigo assim, as minhas decisões podem abrir portas no meu futuro. As suas decisões de hoje podem abrir portas no seu futuro. Amém? Então vamos a elas, abra comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. As crianças me parece que já desceram, é isso? Podem descer, tá? As crianças podem descer para o culto dirigido a elas. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. O tema dessa palavra que Deus me deu, são decisões que podem transformar o nosso futuro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Repita comigo, firmes alicerces. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra, que é santa, que é eficaz, que nos transforma, que nos direciona, que nos ilumina, ela possa cair num terreno fértil, Senhor, no nosso coração e gerar frutos a cem por um, Senhor. Que nós saímos daqui nessa noite, ó Deus, com decisões baseadas, ó Pai, na Tua palavra, naquilo que o Senhor irá liberar para nós nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem sabe você está diante de mim aqui nessa noite, nesse culto, e está precisando tomar uma decisão na sua vida. Quem sabe você tem adiado algumas decisões muito importantes na sua vida. Quem sabe você ainda não tomou uma decisão, ou por falta de coragem, ou quem sabe é porque não tem ainda a direção correta para essa decisão, ou quem sabe você ainda não tem a convicção em Deus de que é essa decisão realmente que você precisa tomar. A verdade é que a vida, ela é feita de decisões, e Deus nos criou com essa possibilidade, das decisões que nós tomamos todos os dias. Hoje, você já tomou centenas de decisões, desde o momento que você acorda, até o momento que você chegou até aqui hoje. Decisões, umas banais, que não vai fazer muita diferença na sua vida. Como, por exemplo, quem sabe a roupa que você escolheu vestir. Como, por exemplo, sei lá, a hora que você decidiu levantar depois que o despertador tocou. E nesse frio, irmãos, essa decisão é muito difícil. Não é? Esse negocinho aqui que tem um dispositivo chamado Soneca, misericórdia. Acho que hoje ele funcionou umas 30 vezes. E eu estou tão esperto que eu nem preciso abrir o olho para acionar o Soneca. É no automático, irmãos. Isso não é de Deus, não. Me ajudem, por favor. É no automático, eu nem abro o olho, eu só vou assim, pá, pá. É impressionante. Mas decisões que não são muito importantes, né? Que não farão tanta diferença. Mas existem decisões que transformam a nossa vida. Existem decisões que nós tomamos, ou temos que tomar, que abrem portas e promovem grandes viradas na nossa história. Mas também existem decisões que tomamos que fecham portas. A verdade é que as decisões que estão diante de nós, elas podem abrir ou podem fechar. Elas podem inaugurar um tempo de colheita na nossa vida, ou podem inaugurar, infelizmente, um tempo de fracasso. O fato é que as decisões que tomamos hoje, elas influenciam diretamente o nosso dia de amanhã. Elas têm o poder de determinar, de influenciar, de direcionar o nosso destino amanhã. E todos os dias nós estamos diante delas. E toda decisão, repita comigo, toda decisão, gera necessariamente uma crise. A palavra crise no grego tem a sua raiz, na sua raiz ela significa separação. Ela significa decisão. Decisão. A palavra crise no grego significa decisão. E toda decisão gera uma crise, ou seja, ela gera uma separação. Quando você decide por uma coisa, necessariamente você não está decidindo por outra coisa. Ok? A decisão, ela separa. Por isso, a raiz dela, ela gera uma cisão. E todos os dias, pelo menos, nós temos diante de nós, pelo menos três decisões. Uma delas é não decidir. Você pode decidir não decidir. Mas a não decisão é uma decisão. Ok? Pegou aí? Confundi muito a sua cabeça? A não decisão é uma decisão. Você está decidindo por não decidir. E, infelizmente, existem muitas pessoas que decidem fugir da decisão. Permanecem na mesma. Sabem que precisam mudar de vida. Sabem que precisam mudar de rumo. Sabem que se não tomar uma decisão hoje, que é crucial, o seu futuro não vai mudar. As coisas não vão mudar. Deus não vai fazer coisas que Ele deixou para você fazer. Deus não vai decidir por caminhos que Ele deixou para você decidir. É muito comum, por exemplo, num processo terapêutico, num gabinete pastoral, nós ouvirmos de algumas pessoas assim, o que o senhor acha que eu devo fazer? Você nunca falou isso num gabinete pastoral, né? Por quê? Porque muitas pessoas precisam de legitimidade nas suas decisões. Muitas pessoas, elas precisam se sentir seguras nas suas decisões. Então, elas escolhem, de alguma maneira, se alicerçar na decisão do outro. Por isso que num processo terapêutico, por exemplo, o terapeuta, o bom terapeuta, ele não decide por ninguém. Ele aponta alguns caminhos, mas ele não dá conselho. E não vai decidir por ninguém. Se você frequenta algum terapeuta, que ele está tomando decisões por você, por favor, fuja dele, porque ele está fazendo tudo errado. Um bom terapeuta não manda você fazer nada. É você que decide. Você toma as suas decisões. Ele é um facilitador. O problema é que nós fugimos, muitas vezes, desse papel. E nós transferimos isso para o outro. Porque é mais fácil. Quando o outro toma uma decisão por mim. Muitas vezes se torna mais fácil. E tem muitos também que já chegam com a decisão tomada. Só precisam de um aval. Pastor, eu estou aqui, mas eu vou fazer isso, 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 isso. Tudo bem? Eu, tudo bem, você já tomou a decisão. Pastor, eu estou aqui, mas eu vou me separar. Eu já decidi me separar. Eu falei, então tá. O que você quer que eu faça por você? Por que você veio aqui? Só para ter uma legitimação, entende? Só para ter alguém que abençoe a decisão que, na verdade, já está tomada. Isso é fugir da decisão. Isso não é tomar decisão. Uma segunda decisão que nós também podemos tomar é a decisão equivocada. E aí eu estou chamando de equivocada, uma decisão pautada na emoção, na vontade humana. Muitos irmãos decidem equivocadamente porque tomam decisões movidas por sentimentos, por emoções, pelo calor do momento. Eu costumo dizer o seguinte, quando há muito envolvimento emocional numa situação, cuidado com as decisões. Porque há uma chance grande de você errar naquele momento. Por exemplo, você tomar uma decisão em casa num momento de discussão. Há uma grande chance de você errar. Você tomar uma decisão firme, uma postura firme, diante de um momento emocional em que você está abalado. Corre-se um grande risco de você decidir equivocadamente. Então, se você puder esperar um pouco a poeira baixar, refletir um pouco sobre aquilo, se distanciar um pouco daquela situação, se distanciar um pouco daquele lugar, quem sabe você decide com mais propriedade. Eu não estou dizendo que é 100% de chances de acertar, mas é mais chances de acertar. E a terceira decisão é a decisão acertada, ou decisão assertiva. E essa, irmãos, eu quero tirar aqui, essa decisão como sendo algo construído a partir da vontade de Deus. Decisões acertadas na nossa vida, elas são geradas do altar, elas são geradas da palavra, elas são geradas do que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Ele nunca vai te dar uma direção que contradiga aquilo que Ele mesmo já deixou para você e para mim. Então, as decisões que você certamente vai acertar, são decisões construídas pela vontade de Deus. São decisões quando você decide, por exemplo, ouvir o seu pastor, ouvir o seu líder de célula, ouvir alguém mais experiente do que você. São decisões que não provém só da sua visão, do seu coração, da sua experiência, mas você se disponha a ouvir alguém, você se disponha a ouvir Deus, você se disponha a abrir a palavra. São decisões acertadas que você certamente vai tomar. Amém, irmãos? Porque a chance de você se precipitar vai ser menor. Vai ser bem menor. A carta de Pedro, ela é muito especial, porque é uma carta de encorajamento. Se você quiser ser encorajado pela palavra, tem muitos textos, e um deles é a carta de Pedro. que é destinada a cristãos que estão na dispersão, que estão na perseguição. Ela é chamada, dentro da divisão bíblica, de carta universal, uma das cartas universais. Por quê? Porque ela não tem o endereço propriamente dito, o endereço somos nós. O endereço são os cristãos espalhados pela Ásia Menor. Então você vai ler alguns textos aqui, por exemplo, na carta de Pedro, você vai ser muito encorajado por essa carta. Eu tenho certeza que você, ao ler esse texto aqui, você foi muito encorajado por coisas que você simplesmente leu aqui. E eu quero tirar desse texto algumas decisões sobre algumas áreas, algumas questões da nossa vida que certamente farão a diferença no seu futuro. Amém? A primeira é as decisões em relação a Deus. Diga comigo, em relação a Deus, eu preciso decidir depender. A primeira decisão é em relação a Deus. Em relação a Deus, decida depender. Diga para as pessoas que estão perto de você, dependa. Versos, olha comigo, verso 6, se você fechou a Bíblia, abra por favor. Verso 6 diz assim, Eu quero separar aqui duas expressões. A primeira, humilhem-se debaixo da mão de Deus. A segunda expressão, para que Ele os exalte no tempo devido. Debaixo da mão de Deus e no tempo devido. Se você quer realmente andar segundo o coração de Deus, se você quer que o seu ouvido seja sensível para ouvir a voz de Deus, então decida depender de Deus. E o que é depender de Deus? É uma vida de completa rendição a Deus. Nós cantamos aqui praticamente todas as músicas no momento de louvor de músicas de rendição. E o que é isso, pastor? O que significa viver uma vida de completa rendição? Vou te explicar. Representa uma vida influenciada pelo governo e pela agenda de Deus. Diga comigo, governo e agenda. Olha o que o texto diz. se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, o governo de Deus precisa ser estabelecido sobre a sua vida e sobre todas as áreas da sua vida se há dependência dele. Só que não basta só Deus governar, você também precisa se encaixar na agenda dele, no tempo dele. Se ele governa, ele determina o tempo. Se ele governa, ele diz quando vai ser. Se ele governa, ele determina a maneira como vai acontecer as coisas. Isso é dependência, irmãos. Isso é uma completa rendição. É quando a minha vida ela é totalmente influenciada, determinada, direcionada pelo governo e pela agenda de Deus. Amém? Mateus 6,10 Jesus diz na sua oração, na oração modelo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então que a minha oração e a sua oração, se eu quero decidir depender de Deus, seja essa. Senhor Jesus, na minha vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que a vontade dos céus, que o alinhamento dos céus, ele se abra, esteja alinhado ao que vai acontecer na terra, que aquilo que foi determinado nos céus, aconteça na minha vida na terra, e que a tua vontade seja estabelecida na minha vida na terra. Isso é vida de dependência, irmãos. Isso é vida de dependência, isso é uma decisão de dependência. quando você deseja estabelecer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, não é dependência, é independência. João 15,5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Provérbios 3,5, confie no Senhor de todo seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. O verso 6, lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Você entendeu o que é dependência? Amém? Não tem como dois senhores reinar na sua vida. Não tem como você reinar e Deus reinar também. Ou é Deus que está no governo ou é você. Ou você decide entregar o governo para Ele ou você continuará no governo da sua vida sozinho. e Ele vai te orientando, Ele vai te ajudando, mas se você está no governo você vai deixar de ouvir. Então se você deseja decidir em relação a Deus uma vida de completa rendição e independência, o governo precisa ser dele e a agenda precisa estar nas mãos dele. Amém? Quantos querem isso para a sua vida e para a sua família? Segunda coisa, em relação às preocupações. Agora pegou, né? Em relação às preocupações, diga comigo, eu preciso decidir entregar e confiar. Verso 7, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vocês consideram uma pessoa ansiosa? Quantos ansiosos temos no nosso meio? Meu Deus! Dá para levantar o pé também? É claro, irmãos, que a gente precisa diferenciar aqui, né? A ansiedade adaptativa e a ansiedade patológica. Então fique em paz, fique tranquilo. Talvez a sua ansiedade é só adaptativa, coisa do ser humano, normal. não é aquela ansiedade patológica, né? Que você não consegue viver porque está preocupado. Agora, a verdade é que muitas coisas nos preocupam. E a ansiedade, ela é muito ruim quando ela assume o controle da nossa história. A palavra ansiedade significa estrangular, estrangulamento, asfixia. Eu não sei aqui quantos já tiveram uma crise de ansiedade, eu já tive. E como é ruim, parece que não tem oxigênio, não tem ar, você fica buscando. Você não consegue falar, você não consegue, sabe? E o peito começa, parece que tem alguém apertando, pressionando o seu peito. É horrível. parece que tem alguém realmente grudando no teu pescoço e te estrangulando. Se você já teve, você sabe do que eu estou falando. É muito ruim, é muito ruim, irmãos, viver sob essa pressão. É muito ruim viver sob essa angústia, sob esse estrangulamento. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Não é esse caminho que Deus estabeleceu para você e para mim. Então, uma boa decisão que você toma em relação às suas pré-ocupações, e ansiedade tem a ver com pré-ocupações, entre tantas coisas que eu poderia falar, é uma decisão de entregar, de confiar, de viver realmente debaixo da graça e do poder de Deus. Quando Paulo pede para que o seu espinho na carne fosse tirado, ele recebe uma resposta negativa de Jesus, diz assim, olha, a minha graça te basta. irmãos, nós já temos tudo o que precisamos. A graça de Deus é suficiente para você vencer e passar por qualquer situação na sua vida. Então, diante das suas preocupações, entregue, confie, porque a graça de Deus está acessível, disponível a você. a graça que alcançou o apóstolo Paulo é a mesma graça que está disponível e acessível para a sua vida, para todos os momentos da sua história, para coisas que te acontecem no seu presente e para coisas que também acontecem no seu futuro. Diante das suas preocupações, Deus já está lá, Deus já está no seu futuro, Deus está conduzindo você, Deus está conduzindo a sua história. Então, diante de qualquer ação de ansiedade, diante de qualquer preocupação, entregue, algumas preocupações são até normais. O problema é viver preocupado. É viver preocupado. Preocupações, elas são naturais, elas vêm. O grande problema é que nós não devemos viver preocupados, viver nessa loucura, viver nessa prisão. E ao invés de se preocupar, de ficar ansioso, entregue e confie a Deus o que você nesse momento não pode mudar. E como eu faço isso, pastor? Vida de oração, irmão. Vida de oração. A vida de oração vai te conduzir a uma entrega intencional do que você não pode mudar. Resolva as suas questões em oração. Resolva as suas pendências em oração. Resolva as suas dificuldades em oração. Deus vai receber a sua oração, vai tratar o seu coração e vai te dar uma direção de vida. Amém, irmãos? Quantos aqui já levantaram das suas orações mais aliviadas? Quantos aqui? Tem uma experiência para contar? Estava diante de uma situação difícil, diante de uma situação para ser resolvida. Meu Deus, como é que vai ser? Que ansiedade! como é que essa história vai terminar? E já não tinha mais nem unha para roer porque já acabou tudo, já foi embora as unhas, já não tem nada e você se deu conta que você não ia conseguir resolver aquele problema. O problema é que a gente só se dá conta depois disso, né? Que você não ia conseguir resolver esse problema. Você se convenceu de que aquela situação você não podia mudar. Aí você lembrou da oração. que arma poderosa que Deus deixou que ferramenta poderosa que Deus me entregou e aí você foi para o joelho sem saber muito bem da situação sem saber muito bem das coisas, das respostas mas ali na oração o Espírito Santo te visitou você chorou na presença dele ele trouxe alívio para o seu coração ele respondeu algumas perguntas a presença dele é suficiente para a nossa vida e ali na oração Deus recebe a sua angústia Deus recebe a sua preocupação e você levanta com os problemas ainda lá mas você levanta mais aliviado não é assim que Deus faz irmãos? Amém? Eu passei um fim de semana muito angustiado muito algumas coisas que que estavam dentro de mim muito angustiado só que eu não podia mudar nada disso não estava no meu poder o que eu fiz foi para a oração igual hoje a tarde aqui no gabinete pastoral que tempo precioso que nós passamos em oração irmãos você pergunta para mim a situação mudou? não porque não tem como mudar mais mas o que mudou foi o meu coração e a minha ansiedade isso mudou você está a uma oração da presença poderosa e curadora de Deus sobre a sua vida amém? então uma decisão boa em momentos de angústia de preocupações entregue confie entregue suas preocupações salmo 55 22 ao senhor e ele susterá e jamais permitirá que o justo venha a cair entregue e confie a provisão de Deus para todos os momentos da sua vida diga comigo levante sua mão se você crê nisso a provisão diga comigo levanta a mão a provisão de Deus para todos diga todos os momentos da minha vida não viva por favor não viva sobre o julgo da escassez da murmuração não viva sobre o julgo da ansiedade que escraviza que paralisa não viva sobre o julgo da preocupação viva na abundância da provisão a provisão de Deus para a sua vida todos os dias a provisão de Deus para você para todas as horas a certeza que Deus está no controle ele é a fonte de recursos sobre a sua vida tudo o que você precisa está nas mãos dele as pessoas que você precisa que mudem que sejam tocadas que mudem as suas decisões que mudem seus caminhos você não decide por ninguém mas Deus pode tocar nessa pessoa o recurso que você precisa na sua empresa na sua família está nas mãos de Jesus Deus pode liberar no estalar de dedos sobre a sua vida a cura que você precisa na sua casa na sua família na sua história está nas mãos de Jesus ele é a fonte de recursos ele é o Deus poderoso ele pode todas as coisas ele está no controle de tudo de todas as coisas ele é a fonte então contra toda ansiedade você aí dono de empresa mas os clientes foram embora não tem mais jeito Deus é dono dos recursos meu irmão seja fiel no seu dízimo seja fiel a sua igreja seja fiel a sua vida com Deus e Deus vai suprir toda a necessidade da sua história pai e mãe fique em paz Deus está no controle dos seus filhos os seus filhos são do Senhor Jesus eles podem não estar aqui a hoje mas em nome de Jesus nós profetizamos nesse dia que no dia de amanhã seus filhos estarão aqui do seu lado eles voltarão para a casa do pai porque eles são do Senhor entenda isso meu irmão a provisão de Deus para a nossa vida viva na abundância da provisão e não na escassez da murmuração e da reclamação Joel capítulo 2 verso 19 preste atenção nesse texto Joel 2 19 o Senhor respondeu ao seu povo estou lhes enviando trigo vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente uau glória a Deus estou enviando trigo vinho novo e azeite para satisfazê-los plenamente na presença de Jesus irmãos há satisfação plena salmo 104 verso 14 e 15 é o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor se percebeu a provisão de Deus Deus tem repita comigo Deus tem para minha vida pão vinho e azeite são todas as áreas o pão na bíblia representa o corpo área física corpo pão pão na bíblia representa corpo vinho representa alegria e aí eu ligo com área emocional vida interna Deus tem provisão para sua vida emocional Deus tem alegria para você todos os dias alegria que não depende de circunstância não depende se tudo está bem é alegria como fruto do espírito Galatas 5 fala da alegria é fruto do espírito ou seja não é algo que você produz diante de uma circunstância é algo que Deus produz que o Espírito Santo produz e te dá alegria é dom de Deus é fruto do espírito para sua vida e Deus tem azeite azeite na bíblia é a presença dele meu irmão é a presença dele que se renova todos os dias Deus tem provisão para sua vida física para sua vida emocional e para sua vida espiritual a unção nova sobre a sua vida todos os dias a unção fresca do Senhor todos os dias todos os dias ele diz para você meu filho eu estou aqui eu estou aqui eu nunca saí daqui eu nunca deixei você eu estou aqui eu trouxe o maná do dia para sua vida se alimente eu estou te dando eu trouxe o maná desse dia amanhã pode ficar tranquilo que amanhã eu cuido não se não se se preocupe com o dia de amanhã não fique ansioso com o dia de amanhã hoje tem maná fresco para sua vida todos os dias aleluia aleluia ai irmãos pão vinho e azeite não vai faltar nada se a tua dificuldade está na ordem do teu corpo Deus tem provisão se a tua dificuldade está na vida emocional essas crianças me procuram né irmãos Deus tem provisão se a tua dificuldade está na área espiritual Deus tem provisão ou passou mas não é dificuldade ah tá bom amém irmãos recebeu aí nessa noite então nada de viver murmurando pelos cantos nada de viver na escassez nada de viver reclamando por aí nada de viver ah mas está faltando tudo na minha vida ah mas eu não tenho nada ah mas é isso mas aquilo mas aquilo outro meu irmão minha irmã a provisão já chegou a provisão já chegou Deus já tem provisão para você o que que diz 1 Pedro ele tem cuidado de vós não é ele vai cuidar ele vai cuidar também mas ele tem cuidado de vós eu termino com uma terceira decisão que pode transformar o seu futuro que é uma decisão em relação ao diabo nós tomamos decisões em relação a Deus em relação a nós mesmos mas também tomamos decisões em relação ao inferno em relação ao diabo decida resistir em fé diga comigo resistir em fé verso 8 e 9 estejam alertas e vigie o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos você percebe o texto diz resistam-lhe permanecendo firmes na fé é uma decisão nossa é uma decisão minha se você percebe tudo o que o texto traz ele traz algo que eu preciso fazer dependência entrega ou você confia ou não confia e resistência oferecer resistência é aquele negócio o diabo vem sobre a nossa vida e nós oferecemos resistência a ele o diabo vem sobre a nossa vida ele nós porque não fica surpreso não eu fico eu fico bobo irmãos com alguns crentes eles ficam surpresos com algumas ações das trevas ah pastor o diabo está nervoso comigo glória a Deus ah pastor o diabo está furioso amém imagina se ele estivesse feliz com você imagina se o diabo estivesse te aplaudindo estivesse sabe feliz com a sua vida meu irmão que crente é esse que você seria então o diabo está furioso com a gente irmãos ah não fala sério o diabo está furioso com a gente irmãos o diabo está nervoso com essa igreja o diabo está nervoso com o campo de expansão sabe por quê porque nós oferecemos resistência às trevas essa igreja tem dono e o nome do dono é Jesus Cristo o diabo não tem vez aqui no nosso meio e nós vamos continuar oferecendo resistência às trevas sim faça isso na sua casa na sua vida diabo essa casa tem dono essa família tem dono meus filhos tem dono meu casamento tem dono e o dono é Jesus Cristo irmãos não tem vez a Bíblia é clara resistam firmes na fé a Bíblia é clara sobre isso a sua luta entenda isso por favor a sua luta não é contra pessoas a sua luta é contra poderes espirituais demoníacos nós não lutamos contra pessoas nós abençoamos pessoas e resistimos ao inferno então se tem alguém te perseguindo no trabalho a sua luta não é contra essa pessoa você precisa abençoar essa pessoa amém irmão amém não é entre os dentes não tem alguém te perseguindo no trabalho abençoe essa pessoa presenteie essa pessoa pastor ela nem merece e você merece quando você toma uma postura dessa você se torna igual ou pior a atitude dessa pessoa a sua luta não é contra ela fique tranquila ela só não está enxergando com os olhos como você enxerga ela só não teve contato com essa palavra que você tem que dizer ah pastor mas ela é da igreja mas quem diz que todo mundo da igreja vai para o céu olha aí isso se aplica para mim também misericórdia mas a verdade é essa irmãos a nossa luta não é contra pessoas pessoas elas elas são são alvos do amor de Deus elas precisam ser alcançadas transformadas como nós fomos um dia transformados nós precisamos abençoar pessoas a nossa luta é contra as trevas o poder das trevas então de repente tem tem algo movendo essa pessoa você a sua visão precisa estar nisso então ofereça resistência a satanás ofereça resistência ao poder do inferno o diabo veio para roubar matar e destruir não tem outra missão a missão é essa ele vai tentar destruir a sua vida em todos os momentos não se surpreenda mas quando ele vier que ele encontre resistência na sua vida que ele encontre uma palavra viva na sua vida que ele encontre você muito certo do seu chamado muito certo do que Deus tem para você mas isso é uma decisão nele que você toma amém irmãos Efésios 6 11 12 resistivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra sangue e carne sim contra principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes sabe qual é a maravilha dessa história é que Jesus nos deu pelo nome dele toda a autoridade para oferecer resistência às trevas sabe o que isso significa que você já tem não é que você vai receber você já tem crendo no nome de Jesus toda a autoridade sobre você para oferecer resistência às trevas o diabo não pode tocar na sua vida o diabo não pode agir contra você se você entende e recebe toda a autoridade que você tem diante de Jesus diante do inferno mas é uma ferramenta que você e eu nós precisamos usar Marcos 16 17 esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome Jesus falando expulsarão demônios você recebe isso? então você não precisa do pastor para expulsar demônio na tua casa ok? você pode chamar o pastor que vai ficar feliz da vida quando tiver aqueles bem bravos você chama pastor tem um demônio bravo lá em casa mas você não precisa dele não meu irmão porque a autoridade também está sobre a sua vida você crê no nome de Jesus? então você tem autoridade mas sabe o que acontece irmão? nós ficamos com medo porque muitas vezes a nossa vida está em pecado ô ei então conserta a vida é muito mais fácil vai consertar a vida você vai diante de uma situação que a sua vida está em pecado você fica com medo do diabo o que você faz? vai chamar o pastor? não, conserta a vida conserta a vida recebe a autoridade expulsa o demônio não é mais fácil? e o reino cresce com isso amém? e o reino cresce você tem autoridade querido em meu nome expulsarão demônios você tem autoridade autoridade está sobre a sua vida se você crer no nome de Jesus você é o instrumento de Deus decida oferecer resistência às trevas não negocie princípios não negocie princípios o diabo não está nem um pouco afim de negociar com você ele quer te derrubar então não negocie princípios coisas que Deus te deu meu irmão minha irmã coisas que Deus te entregou ele te deu como uma pérola como um cristal para você cuidar para você exelar para você desenvolver isso na sua vida então não negocie os princípios dos céus sobre a sua vida porque princípios dos céus são princípios inegociáveis amém tiago capítulo 4 verso 7 sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós sujeitai-vos a Deus é uma decisão tua e minha e resisti ao diabo e ele fugirá de vós não é você que vai fugir do diabo é o diabo que vai fugir do nome de Jesus que está sobre a sua vida do sangue do cordeiro que está sobre você você oferecendo resistência o inferno vai recuar não é você que vai recuar diante do inferno é ele que tem que sair é ele que tem que desistir de você meu irmão não é você entenda não é você desistir dos propósitos de Deus o que acontece muitas vezes a pessoa começa a frequentar a célula começa a tocar no louvor começa a se afirmar na igreja e começa tudo errado na sua vida não é assim? aí a pessoa acha que está dando tudo errado porque ele se firmou com Deus e o que ele faz então? muitas vezes ele recua ah, não é para mim agora não não dou conta desse negócio não estava melhor do jeito que estava quando eu não ia para a igreja quando eu ia mais ou menos enquanto eu eu não tinha compromisso com o reino enquanto eu eu não liderava a célula estava tudo normalzinho na minha vida agora tudo começou a e a gente acredita nessas mentiras irmãos veja bem não é você que vai recuar é o diabo que vai recuar não é você que vai fugir do compromisso com o reino é Satanás que vai fugir de você porque ele vai olhar para a tua vida ele vai olhar para a tua casa ele vai ver Jesus em você não há espaço para as trevas onde Jesus reina não há espaço para o inferno onde Jesus é Senhor então nessa noite sai daqui com uma decisão na sua vida de oferecer resistência ao inferno se há alguma coisa que o Espírito Santo está revelando para você que você precisa fazer eu sair daqui que você precisa desligar que você precisa fechar se há alguma coisa que você precisa decidir meu irmão minha irmã não espere amanhã faça isso hoje e hoje já comece a oferecer resistência ao inferno amém? então diga comigo entregar não, não vamos a ordem certa depender entregar e resistir três decisões que abrem portas para o seu futuro amém pode ficar de pé eu quero orar debaixo de uma palavra nós estamos terminando e eu quero orar debaixo de uma palavra verso 10 e 11 de 1 Pedro 5 diz assim olha como é que termina esse texto o Deus de toda graça que o chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo ou seja não há sofrimento que seja eterno durante um pouco de tempo verso verso 10 ainda olha o que Deus vai fazer os restaurará os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces você entende? que uma decisão pode transformar o futuro uma decisão hoje em Deus pode abrir portas para a sua vida os restaurará os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces chega de constância irmãos chega de um dia estar bem com Deus outro dia estar ruim um dia estar bem um dia estar ruim um dia estar bem um dia estar ruim sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? de colocar sobre um alicerce que você crie raízes raízes o que está na parte de dentro é que fundamenta a parte de fora o problema é que tem muita gente vivendo pela parte de fora tem muita gente com banca sabe com vida externa com aparência e a parte de dentro está toda estragada às vezes por decisões equivocadas mas por muitos outros motivos também Deus quer fazer o contrário na nossa vida Ele fundamenta a parte de dentro para que o que está dentro de nós banque o que está fora de nós ou seja quando você estiver e eu também firmemente fundamentados no Senhor não importa o que acontecer externamente o alicerce está ali vai segurar e o alicerce se chama Jesus Cristo a Bíblia diz que Ele é a rocha da nossa vida não é areia é rocha é alicerce então pode vir vento pode vir tempestade pode vir dificuldade o alicerce segura porque você e eu nós estamos bem alicerçados bem fundamentados não há acusação contra os eleitos de Deus quem os condenará é Cristo quem os justifica e nele nós somos mais do que vencedores não há poder nas trevas que possa nos derrubar não pelo nosso nome porque nós estamos fundamentados no nome de Jesus Deus deseja edificar homens e mulheres com firmes fundamentos onde não há tempestade que derrube onde não há tentação que mova onde não há poder das trevas que destrua porque nós estamos bem fundamentados entendeu? amém irmãos? mas isso passa por você e por mim isso passa pelas minhas decisões por isso eu quero convidar você a vir ao altar quero convidar você a vir ao altar para tomar uma dessas três decisões uns vão tomar uma decisão de depender mais de Deus outros precisam decidir entregar alguma coisa sabe aquela história que a gente entrega não entregando seja alguém seja você mesmo e outros precisam decidir resistir mais oferecer resistência o diabo está brincando com a tua vida porque você está permitindo isso uma das três decisões quero convidar você ao altar nós vamos orar hoje é dia de decisão uma decisão aqui hoje pode transformar seu futuro saia do seu lugar venha pra cá em nome de Jesus perto quero estar junto aos teus pés ài e a e Legenda Adriana Zanotto